Com muito pouco dinheiro, o sul-coreano chegou a Los Angeles buscando o sonho americano, com planos de criar um café. Mas depois de três anos, mudou de ideia. Para juntar os 11 dólares mil necessários para abrir a primeira loja, Von trabalhava simultaneamente em três empregos, nos quais ganhava salário mínimo, 3 dólares por hora. Faziam um turno começando às quatro da manhã em um café, lavando pratos e preparando comida. Depois ia para o posto de gasolina e, à noite, fazia limpeza de escritórios. A Forever 21 nasceu em 1984 com o nome Fashion 21. Von criou o negócio com sua mulher, Jin Sok-chung, depois de comprar uma loja de roupas que estava à venda perto do apartamento de um quarto onde morava em Los Angeles. No primeiro ano, as vendas chegaram a 700 dólares mil, possibilitando a abertura de novas lojas. O empresário começou a abrir um loja a cada seis meses e trocou o nome da marca para Forever 21. Suas lojas inicialmente eram voltadas para descendentes de coreanos no Zewa, mas com a expansão o público se piou e a marca se tornou um império da chamada fast fashion, moda rápida em inglês. Com a ideia de ampliar sua base de clientes, a empresa tem desenvolvido diversas marcas voltadas para diversos nichos de mercado e começou a vender seus produtos online. Quando chegou aos Estados Unidos, trabalhou como cabeleireira, mas desde o sucesso empresarial, tem mantido um perfil discreto. Existem poucas fotos suas disponíveis e ela não dá entrevistas. O que se sabe é que ela trabalha no departamento de marketing da empresa e que, como o marido, é muito religiosa, ambos vão à missa todas as manhãs e imprimem, nas bolsas da loja, o nome do versículo da Bíblia João 3 horas e 16 minutos. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho unigênito, para que todo o homem que acredita em ele não pereça, mas tenha vida eterna, diz o conhecido verso da Bíblia católica. Apesar da empresa hoje ser gigantesca, a família Chang segue ocupando cargos de poder na organização. As filhas do casal, Linda e Esther, trabalham no negócio da família em tempo integral. Em 2012, o departamento de trabalho do Zewa disse ter encontrado oficinas de fornecedores da marca em condições de trabalho analogas à escravidão em Los Angeles. Em 2016, o departamento conduziu outra investigação em 77 fábricas de confecção de roupas só em Los Angeles, constatou inúmeras violações de leis trabalhistas e ordenou o pagamento retroativo a vários trabalhadores que chegaram a receber menos da metade do salário mínimo. Os salários pagos nessas fábricas são o custo secreto do preço baixo que torna lojas como a Forever 21 tão impossíveis de resistir para o consumidor americano, disse o Los Angeles Times em uma ampla reportagem em 2017 sobre o assunto. Assim como outros grandes nomes do comércio de roupas, a Forever 21 evita ter de lidar com reclamações salariais graças a um embrinhado labirinto de intermediários que ficam entre as prateleiras de suas lojas e as pessoas que costuram suas roupas, diz o jornal. Grandes marcas e designers independentes acusam a Forever 21 de copiar seus modelos. A empresa nega, mas já pagou milhares de dólares em acordos extrajudiciais. No entanto, casos como o dele são raras exceções, do outro lado da moeda estão inúmeras histórias de imigrantes que, apesar de seu esforço, continuam vivendo em condições muito difíceis. E cerca de metade das pequenas empresas, entre 45% e 51%, dependendo do ano, não conseguem sobreviver além dos primeiros cinco anos de existência, segundo o Escritório de Advocacia da Administração de Pequenas Empresas, SBA, na sigla em inglês, Entidade Governamental Americana que apresenta o interesse das pequenas empresas para o Congresso.